Olá gente, muito bom dia, tudo bem? Estamos aqui nesse dia, mais uma vez, tendo a certeza que Deus está conosco. Vá para o trabalho animado, vá na companhia do Senhor, mas não esqueça de dar tempo a Ele, viu? Será que a gente não está precisando aí reavaliar um pouquinho a nossa vida espiritual? Essa foi a necessidade que aconteceu na vida da Elizabeth Cain, que é uma empresária que mora lá na Jamaica. A Elizabeth sempre desejou estudar, mas ela precisou deixar isso, seus objetivos educacionais, que eram grandes, em segundo plano, mas no fim chegou o momento em que ela deveria começar a agir. E pela providência divina, ela teve condições de estudar no programa da preferência que ela tinha, com uma bolsa parcial de estudos e, enfim, mais dentro daquele projeto de que ela também precisava trabalhar, receber um salário enquanto estudava. E aquela oportunidade de ter recebido uma bolsa, para ela, se tornou a confirmação de que ela realmente deveria seguir em frente nessa decisão de estudar. No entanto, gente, conseguir dividir a ocupação do trabalho, as outras questões da vida e com os estudos de pós-graduação, isso não foi uma tarefa fácil para ela, não. Por quê? Tempo, não é? O tempo que sempre mexe com a gente. As noites, o tempo era dedicado para o estudo e o descanso, só que o descanso ficava mais curtinho. A alimentação dela acabava também sendo afetada, o estilo de vida acabou sendo alterado, inclusive os seus momentos de reflexão com Deus. E ela começou a se questionar, sabe? Será que eu vou conseguir dar conta dessa jornada? E muitas vezes, de uma forma silenciosa, ela ficava falando, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Me ajuda. A minha vida está muito atribulada, eu preciso, estou com dificuldades. E daí, nesse processo todo, ela percebeu como a vida espiritual dela estava se extinguindo. E ela realmente estava precisando de Deus, ela precisava de uma saída, mas ela não conseguia compreender como ela conseguiria resolver todas as questões sem deixar Deus de lado. Ela não conseguia pensar em nada mais além das suas atividades rotineiras. E quando ela vinha para estudar a Palavra de Deus, ela ficava restrita à lição da escola sabatina, aquele verso diário e pronto. E a corrida do dia seguia. Aí, numa tarde de sábado, ela abriu um canal cristão de televisão e o pregador começou a dizer o seguinte, olha, às vezes a gente precisa se ajudar nesse crescimento espiritual. E ele começou dando exemplos de como esse crescimento pode acontecer a partir de atitudes nossas, como nós podemos ajudar nesse crescimento espiritual. E daí ela falou assim, nossa, isso aí vai dar certo, isso aí é a resposta de Deus para a minha questão. Deus está me ajudando, eu tenho orado, pedido a ele e ele vai estar aqui comigo. E ela se propôs a ler um capítulo por dia da Bíblia. E aí a gente já vai dando a dica, você sabe que tenho reavivados por sua palavra, não é? Cada dia da Bíblia, um capítulo. E ela se decidiu nessa questão, começando lá em Gênesis capítulo 1. E sabe? Há uma promessa de Deus maravilhosa em Hebreus 13, verso 5, que diz que Ele nunca vai nos deixar, que Ele nunca vai nos abandonar em todas as circunstâncias. E até nesse momento, especialmente em momentos como esse, quando a gente deseja ampliar a nossa comunhão com Deus, Deus vai nos ajudar, vai apontar o que fazer para a gente crescer espiritualmente. Ela ficou tão motivada, ela ficou tão feliz e você. Qual tem sido o seu desafio para manter essa caminhada com Deus? Isso aqui que a gente faz, que você está ouvindo, ajuda. Mas existem coisas que eu não sei, mas só Deus sabe que você precisa ouvi-lo e Ele vai poder falar com você mediante o momento que você dedicar para estar com Ele. Então, não falte. Deus vai à frente e vai ajudar você nesse crescimento espiritual. Grande abraço! Até amanhã!